Eu sou o Bruno e vocês estão no canal Bruno Robs. Eu e o Mini 2 vamos fazer a cobertura do jogo do Vitória e Cristiúma, tá? No vídeo de hoje, vamos fazer mais um acompanhamento antes do jogo do Vitória, tá? Vocês vão ver ali a movimentação, como é que foi, até começar o jogo, galera. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Acompanhe as imagens. Alve, galerinha. Aqui são por volta das 15 horas, tá? Acompanhe as imagens. Antes da festa, reborn, como é que foi, até começar o jogo do Ag singular. Aqui é o Bruno e vocês estão no canal pra você, olha que é o meu trabalho. Acompanhe as imagens. Aqui ele é um atleta. Lá aqui é uma missa micástrofé. Certo tem que ser a palavra, é a nossa liberdade. Lá aíips aí um atleta. Ritual está desconhecer o social na riqueza. Olha aqui sem... Agora a gente vai fazer um vouzinho, pessoal acomodado aqui na parte de baixo, no gramado E aí eu venho subindo aí a regional devagarinho Pegamos essa visão aí da frente do estádio, tá? Aqui já é 4h30, o pessoal está começando a chegar, tá galera? Tchau, tchau! Aquela velha olhada lá no estacionamento, uma boa parte da torcida por aqui ainda agitando suas bandeiras, tá? Tchau, tchau! Não podia de faltar uma órbita dessa pegando essa quantidade aí de carro, né galera? Olha aí como está esse estacionamento Daí eu vim voltando, baixando o drone um pouco, a gente vai pegar a frente do estádio aí, tá? Já dá pra perceber que o pessoal está começando a chegar, viu gente? Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí a gente faz aquele registro, né? No barradão, ainda estava cedo, olha aí, quase ninguém, por volta aí das 4h, 4h30, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Tem dois aí que eles falam comigo, é ele e o outro que está ali na portada. E agora a gente faz aquele voo panorâmico à noite né galera, voo noturno, olha como vai aumentar a iluminação, top viu, olha ali a torcida do Vitória, a torcida dos imbatíveis, tá ali a galera na arquibancada marcando presença já viu. E aí 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 Olha a quantidade de carro galera, olha como esse estacionamento está lotado E aí Se inscreva no canal E aqui aquele velho take né galera Na torcida aí do Vitória presente Olha aí Aqui já eram as 18 horas tá E o caldeirão tá pegando fogo viu Tchau 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 Olha só que imagem top de linha Parabéns mais uma vez a torcida do Vitória Tchau 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 Aqui a gente faz um take suave tá O drone indo para frente baixando suavemente para dar esse efeito Tchau 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 Olha só como estava tudo lindo Olha só, olha só Aqui eu aplico um take de zoom out, o drone vai para trás e suavemente eu venho levantando um gimbal galera para revelar tudo que está lá na frente Top viu Aqui aplicamos uma órbita para o lado direito, pegando aqui o campo da nova academia aqui em cima e pegando o estádio do Barradão com a torcida lá embaixo, olha aí Tchau 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 Aquela velha passeada pela arquibancada né gente Coisa linda de se ver, olha aí, que lindo, que top viu Que bom né gente, o Vitória ganhou, olha aí Tchau 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 Tchau